Todos nós temos metas, desejos e planos, e para atingir os seus objetivos na vida, além de trabalhar e se esforçar, é preciso um outro ingrediente, ficar quieto. Trabalhe em silêncio, não fique espalhando por aí o que você quer realizar. Gaste a sua energia focada em trabalhar para o seu sonho virar realidade, e não para divulgar aos outros o que você pretende fazer. Não gaste energia divulgando as suas metas. As pessoas insistem em falar dos seus sonhos por um motivo, elas querem apoio. Elas falam sobre os seus planos na esperança de que vão ser apoiadas, e que isso vai fazer com que elas atinjam mais rapidamente o sucesso. E por isso divulgam os seus objetivos para todo mundo, porque pensam que o resultado disso é algo bom. Só que não. O que acontece muitas vezes é justamente o contrário. Eu sou Sinti Brunelli e hoje eu vou explicar porque você não deve sair por aí contando os seus planos para Deus e o mundo. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estão aqui trazendo conteúdos de valor. Como eu disse, muita gente conta as suas metas porque tem a esperança de que vão receber apoio. Só que muitas vezes ocorre o oposto disso, e você recebe um balde de água fria. Divulgar seus sonhos é um problema porque desvia o foco. Você desvia o foco daquilo que você realmente quer, que é o seu objetivo de vida, e passa a se preocupar com o que as outras pessoas estão comentando a respeito dos seus objetivos de vida. Você conta o seu sonho para alguém, e aí essa pessoa faz o oposto do que você esperava. Ou seja, ela vai lá e fala que vai dar tudo errado. Por exemplo, você fala que quer ir estudar para concurso, e ela diz que é impossível passar. Ou você fala que quer abrir um negócio, e ela diz que quase todas as empresas vão à falência. Você diz que quer iniciar um estudo em uma área diferente, e ela diz que essa área já está saturada, ou que não tem mercado. E as pessoas nem sempre fazem isso por mal. Muitas vezes são pessoas que querem o seu bem, só que elas dão opiniões com base na crença delas, que pode ser uma crença limitante. E aí você, que já precisava lidar com as suas próprias crenças limitantes, agora tem que lidar também com as crenças de todo mundo que está dando opiniões sobre o seu sonho. Então fique calado. Evite energias negativas. O mais importante é você se concentrar em você, única e exclusivamente. Não caia na tentação de engariar apoiadores para a sua causa, porque o que você pode acabar atraindo, na verdade, é torcida contra, por incrível que pareça. Isso sem contar aqueles que sentem inveja, porque percebem que você está com um plano de chegar aonde elas não vão. E o fato de você conquistar algo significativo pode fazer com que elas tenham que lidar com o fato de que elas estão estacionadas e acomodadas, enquanto você está em busca de crescimento. Então muitas pessoas querem que você continue na mediocridade, porque assim elas podem continuar medíocres também. Todos juntos em um pacto de mediocridade. Não assente isso. É melhor trabalhar quieto. Mantenha-se firme nos seus objetivos, mas faça tudo em silêncio, sem esperar a aprovação de ninguém, porque isso não importa. Não conte a ninguém. Não faça barulho nas redes sociais. Quanto mais você ficar gastando tempo em rodas de conversas, contando seus sonhos e projetos, menos energia você vai ter para transformá-los em realidade. Boa parte da sua energia vai ser drenada, tentando convencer as pessoas de que você é capaz e que você vai chegar lá. E no fundo nada disso importa. Quando você chegar lá, aí sim você vai mostrar a elas que você chegou. Pense nisso. Proteja seus sonhos, planos e metas e crie um escudo protetor em torno deles. Coloque o seu foco no lugar certo, que é realmente chegar lá falando menos e trabalhando mais. Se você for falar sobre o seu sonho para alguém, pergunte-se antes. Essa pessoa já conquistou o que você quer conquistar? Ela teria algo real para te ensinar? Se você estuda para concurso ou vestibular, converse sobre isso com quem também entende como é essa jornada de estudos. É perda de tempo falar sobre estudos com quem não estuda para nada. Se você quer abrir um negócio, converse com quem já abriu nessa mesma área e está indo bem. Não perca o seu tempo falando de negócios com quem nunca empreendeu ou com quem desistiu. Fale com quem está tendo sucesso. Seja qual for o seu sonho, só fale dele com quem pode efetivamente te ajudar para todo o resto do mundo. Fique quieto. Ninguém precisa saber o que você quer da sua vida. Aprenda a guardar para você. E quando você efetivamente concretizar o seu sonho, aí todo mundo vai ficar sabendo. O seu castelo já vai estar construído e não vai ter como alguém destruir, porque ele já vai estar de pé. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase O que ninguém sabe, ninguém estraga. Deixo aqui também novamente o convite para você se inscrever no canal e te convido também a assistir a mais vídeos. Aqui no canal eu tenho dezenas de vídeos em que eu falo sobre muitos assuntos que podem te ajudar. Te desejo bons estudos em silêncio para você realizar todos os seus sonhos. Até! Tchau! Tchau!